Aí agora vamos abrir aquele cajazinho né, que caiu A gente não sabe se foi o vento, se foi o morcego, mas é que aqui o final a gente demorou Não sei se dá pra ver o final até, a parte de baixo tá até molenguindo Acho que não dá nem muito bem pra comer ela não, vou até tirar ela aqui Cortar separado né, vou abrir ela Vou abrir, aí qualquer coisa a gente corta, não come ela A faca tá ceguinha Ó, pronto Cuidado pra não cortar o caroço né, que a gente vai plantar Olha só, aqui já começou até a ficar um pouquinho mais escurinho Mas aqui dá pra ver bem, como ela é por dentro Ela é bem clarinha no meio O meio dela é bem claro E a parte que tem mais sabor Do cajá mesmo né, que o meio é claro e doce A parte que tem mais sabor é essa parte amarelada aqui Que não é só casca não, tá vendo Perto da casca que é onde fica concentrado A parte mais saborosa Tá vendo aqui ó, tá um pouquinho mais amarelado Aqui Mas quando tá um pouquinho mais distante da Da Quando tá mais distante da casca né, mais próximo do centro do cajá Aí ó Vamos ver como tá isso aqui, eu vou experimentar Vamos ver aqui como é que tá Olha Hum Ainda tá um pouquinho amarguinho Azedinho né Mas tá doce A parte da casca né Acho que é porque como caiu né A parte da casca, mais próximo da casca Ela é mais azedinha Mas o meio dela tá bem docinho Aqui ó É mais amarelinha assim Mas ela teve que madurar mais rápido né Não madurou no pé e tal Acho que se ela amadurecer no pé Deixa eu ver aqui Hum Nossa, muito gostosinho Mas tá um pouquinho azedinho ainda Aí a gente vai agora Comer né, degustar isso aqui Pegar o caroço Pegar o caroço Olha aqui ó, como é que ele é Por dentro, tá vendo A maioria, o sabor Do cajá em si tá aqui Aqui dentro é uma polpa adocicada E tem o caroço dele que é Cheio de fiapim Aí agora a gente vai Vai degustar isso aqui Deixar o caroço secar Pra plantar né Porque tem uns amigos aqui Que ontem mesmo O camarada lá me perguntou Viu o pézinho de cajá Gostou Aí ficamos conversando lá Prometi de dar uma mudinha pra ele Vou plantar Daqui a pouco cresce Aí Vou distribuir o cajá Pézinho de cajá Pra todo mundo poder Degustar né O cajazinho anão A casa Pézinho de cajá